Para, 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 para É tudo aquilo que é seu, vá pra bem longe de mim Eu vou te tirar do meu peito, não tem outro jeito, vá embora Só deixe uma fotografia no bolso do meu paletó Ficar com você, sem você, te querer por querer, eu prefiro só Não me fale de amor na saída, nem me olhe como quem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso que é bem perigoso Te pedi pra ficar Não quero que aconteça outra vez Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te mandei embora Mas chegando a hora, quem chorou fui eu Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante eu não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto e nem que eu fique louco De hoje em diante eu não te quero mais Não me fale de amor na saída Nem me olhe como quem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso que é bem perigoso Te pedi pra ficar Não quero que aconteça outra vez Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te mandei embora Mas chegando a hora, quem chorou fui eu Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante eu não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto e nem que eu fique louco De hoje em diante eu não te quero mais Eu não te quero mais Essa é das antigas Não te quero mais Para, 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 para Pegue tudo aquilo que é seu